Se você grava vídeos de conteúdo, vídeo-aula, curso online, lives, você sabe a importância que tem a iluminação para o seu vídeo ter mais qualidade. Então hoje eu vou te mostrar como posicionar corretamente a luz para você ter mais qualidade nos seus vídeos de conteúdo. Vamos nessa! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Kotaka e nesse canal eu trago diversas dicas para você produzir os seus próprios vídeos de conteúdo com muito mais qualidade. Não importa se você utiliza a câmera profissional, semiprofissional ou até mesmo o seu celular para gravar vídeo de conteúdo. Então já vai deixando o seu like se ainda não se inscreveu. Inscreva-se no canal e vamos para o conteúdo! Uma dúvida muito comum, tá? Direto eu recebo perguntas lá no meu Instagram, aqui no YouTube sobre questões de iluminação, né? Qual luz é melhor, qual lâmpada é melhor, aonde que eu posiciono a luz. Então hoje eu vou te falar sobre posicionamento de luz, como que você vai fazer para posicionar corretamente a luz e ter mais qualidade nos seus vídeos de conteúdo. Eu vou falar especificamente sobre o Softbox, tá? Que é com ele que você consegue fazer essa modificação de posições, né? Tem como você utilizar a luz natural, né? Uma luz de janela, né? A luz que entra do sol pela janela para você gravar os vídeos que, por sinal, tem bastante qualidade. Mas hoje eu vou falar sobre Softbox, tá? Sobre iluminação artificial, né? Essa que você consegue ter mais controle sobre ela. Então, hoje eu vou falar do Softbox. Eu tenho um aqui, estou utilizando um aqui e vou mostrar sobre o posicionamento do Softbox, né? Para trazer mais qualidade para os seus vídeos de conteúdo. Então vamos lá, primeiro passo, tá? Softbox é aquela caixa de iluminação que tem um difusor na frente, tá? Essa aqui, então você já sabe o que é, provavelmente, tá? Se você não sabe, está aí. Então, Softbox tem diversas maneiras, né? De você posicionar as luzes para gravar o vídeo de conteúdo. Mas eu vou falar o simples, tá? O arroz com feijão, o que todo mundo consegue fazer de maneira simples, tá? Então vamos supor que você só tenha um Softbox, tá? Você só tem um, não quis comprar o kit com dois, né? O que normalmente tem. Então você só tem um Softbox. O que você vai fazer? Eu indico, tá? Minha recomendação, posicione ele a 45 graus da sua câmera, tá? A minha câmera está aqui, tá? A sua câmera provavelmente vai estar aqui também. Aqui não, né? Aí na sua casa, no seu estúdio, mas da direção. Então está aqui na minha frente a câmera. E aqui, ó, a 45 graus está o meu Softbox, tá? Ele está desse lado aqui, a 45 graus da minha câmera, tá? E estando a 45 graus, ele está um pouco acima da minha cabeça. A minha cabeça, inclinado pra mim. Câmera aqui na frente, 45 graus, tá? O Softbox um pouco acima da minha cabeça e inclinado pra mim. Tá? Essa luz, tá? Que é normalmente utilizada em documentário, no cinema, tá? Esses documentários que você assiste na Netflix, utiliza a luz dessa maneira. Então, esse é um posicionamento padrão, né? Do cinema aí, muito utilizado, tá? É a luz a 45 graus da câmera. Então, fácil de fazer, não tem erro. Vou fazer um desenho aqui do lado pra você, né? Entender melhor e realmente não errar mais no posicionamento da sua luz. E assim, ter muito mais qualidade. Então, na cena, vai ter você, vai ter a sua câmera e a luz principal vai estar a 45 graus da sua câmera apontada pra você, tá? Direcionada pra você, jogando a luz, né? Pra você. Então, tá aí o esquema, não tem erro. Tá ok? Qual é o efeito, né? O que que causa essa luz, né? Que vai dar um aspecto melhor nos seus vídeos, tá? A luz vai vir desse lado aqui, certo? No meu caso, vai vir desse lado aqui e ela vai iluminar, né? Consequentemente, mais esse lado do meu rosto. Causando, então, naturalmente, uma sombra do outro lado, tá? Essa sombra que causa do outro lado, ela é responsável por dar essa tridimensionalidade na imagem, tá? Não deixa todo chapado de luz. Então, você consegue ter uma estética um pouco mais suave, um pouco mais agradável de assistir, né? Quando você posiciona a luz assim. Se você posicionar, eu vou posicionar depois pra vocês verem, mas ela totalmente de frente pra você, fica uma luz muito chapada, tá? Você não tem nenhuma marcação, né? De sombra, não tem nada. Você vai ficar todo iluminado, tá? Não é totalmente ruim, mas assim é melhor. Então, é um jeito fácil de posicionar uma luz e você ter qualidade, tá? Outro ponto, né? De ter a luz assim na diagonal, se você apresenta, né? Grava vídeos utilizando óculos, tá? Óculos de grau, né? O tendo a luz na frente, né? De cara com você, vai ficar aparecendo o reflexo da luz no seu óculos, tá? E você posicionar ela na diagonal é um jeito, né? Que você tem pra eliminar, né? Esse reflexo no óculos. Então, mais um ponto pra luz na lateral aqui. Então, é isso aí, pessoal. Um posicionamento rápido, fácil, né? Um simples aí pra você ter qualidade, né? Dos seus vídeos, né? Como posicionar, então, corretamente a luz, tá? Então, recapitulando. Câmera na sua frente. A 45 graus, você posiciona o softbox um pouco acima da sua cabeça, direcionado pra você. Então, faça isso aí no seu próximo vídeo, tá? Me marca lá. Tira uma foto, me marca no Instagram que eu quero ver como é que ficou o resultado, tá? Arroba Bruno Kotaka com dois As no final. Que eu quero ver, eu quero interagir com vocês, né? Saber se vocês estão utilizando as minhas dicas. Se ficou com alguma dúvida, já sabe. Deixe aí nos comentários. Deixe aquele like se gostou do vídeo. Se inscreveu? Ainda não? Clica aí no botão, inscreva-se no canal. E até o próximo vídeo. E aí